Então as pessoas começam nesse processo aqui aprender inglês, só que tem um problema, guys esse processo não faz você falar o idioma então começar ou ficar praticando pelo listening que é ouvir, pela escrita e depois lá na frente praticar a fala, treinar uma conversação, treinar uma fala definitivamente não vai fazer você falar A pessoa começa a aprender inglês e aí ela começa nesse processo aqui de ouvir inglês, ela começa pelo listening às vezes depois do listening ela vai para a escrita ou às vezes inverte isso, às vezes começa pela escrita depois do listening, mas o que eu mais vejo é listening e escrita nessa ordem, pode acontecer de ter essa inversão aí E aí lá no fim, no fim de sabe-se quanto tempo ela vai começar a praticar a fala Eu já ouvi muitas pessoas falando assim Teacher, mas sabe o que que é? É que no módulo que eu tô, ainda não é hora de treinar a fala ainda não é hora de praticar a fala e a conversação A gente vai fazer isso lá no final da escrita Eu ouço isso o tempo todo Então as pessoas começam nesse processo aqui aprender inglês Só que tem um problema, guys Esse processo não faz você falar o idioma Ó, eu vou te passar os três passos pra você que quer falar Consequentemente, você vai conseguir falar com mais segurança E consequentemente você vai conseguir falar sem travar A segurança e o sem travar é uma consequência da fala Então começar ou ficar praticando pelo listening, que é ouvir Pela escrita e depois lá na frente praticar a fala Treinar uma conversação, treinar uma fala Definitivamente não vai fazer você falar O que que é o ideal pra você desenvolver e praticar a fala desde o início Não é desde o início? Eu não falei que o primeiro passo pra você falar inglês com segurança e sem travar Já é desenvolver e praticar a fala desde o início? Então é isso que você vai fazer Desde o início você já vai praticar a sua fala Você já começa através da fala, fala, fala E isso continua Esse processo da fala não para nunca Se você quer falar inglês Gente, mas eu não vou colocar aí o listening Eu não vou colocar aí o escrever? Sim, mas esse processo vem depois Se eu ainda não falo o idioma, já sou adulto Já tentei aprender inglês antes Eu preciso, o primeiro passo Desenvolver a fala e praticar a fala desde o começo E não aquele processo que isso vai acontecer lá no final O que que acontece? Quando você não começa pela fala Quando você começa lá pelo listening Pela escrita O não começar pela fala é um dos principais motivos que tornam a sua fala travada Quando você vai lá na frente Depois deu treinar isso, deu passar por tal módulo, deu fazer tal etapa Aí que eu vou treinar a minha fala Quando você faz isso, a sua fala fica travada Porque você não desenvolveu ela E aí você vai ter que começar todo o processo do zero para desenvolver a fala Você até aprendeu um monte de coisa em inglês, né? Só que a fala tá lá, fechada, travada Então isso é um dos principais motivos Não começar pela fala Não desenvolver e não praticar a fala já desde o início Aí, como consequência, olha como uma coisa puxa a outra Você gasta lá um, dois, quatro anos aprendendo inglês Sem desenvolver e praticar a fala Ou seja, sem conseguir se comunicar no idioma através da fala Isso eu vejo acontecendo o tempo todo As pessoas ficam no mínimo um ano No mínimo Mas a média é de dois a três anos A média é de dois a três anos Aprendendo inglês e ainda sem conseguir falar o idioma, né? Por quê? Porque veio aqui, ó Começou lá com listening, começou com escrita Aí depois lá na frente vai tentar colocar a fala ali E o processo não pode ser esse se você quer falar inglês Se você quer falar inglês Você começa pela fala Já desenvolve a fala e pratica a fala desde o início O resultado, né? Que eu acabei de falar Você continua sem falar o idioma Porque daí você fica um ano, dois, três E o pior Você começa a achar que o problema tá em você Você acha que você tem dificuldade, né? Porque você ficou lá dois anos e não consegue falar Gente, ó 80% das pessoas que vêm falar comigo E eu sempre pergunto Qual que é a sua experiência com o idioma? Pra eu saber E aí ela já me fala Ah, eu tenho dificuldade Eu fiz dois anos de inglês e eu não consigo falar Ela já vem com o diagnóstico pronto Eu tenho dificuldade Porque eu fiz dois anos de inglês E não consigo falar Mas é porque fez isso Isso que eu acabei de falar Não usou esses passos Pra poder falar inglês E como consequência Falar com segurança Falar sem travar Né? Por isso que eu sempre bato na tecla 15 minutos é o tempo que você precisa Né? Porque você já começa a desenvolver E praticar a fala Desde o início Só que como que eu vou fazer isso? Eu não falo inglês Eu sei algumas coisas aí em inglês De cursos que eu já fiz Mas eu ainda não falo Como que eu faço isso? Você vai precisar praticar Com técnica pra fala Ó, eu coloquei aqui um material Uma aula extra Que no material em PDF Que eu vou mandar lá no grupo VIP da Teacher G Depois entra lá Tá na descrição aqui dessa live Pra você entrar Você clica nesse link Que é uma aula extra Que tá lá no meu canal do YouTube Se você quiser pesquisar lá também Lá no meu canal Aqui no meu canal, né? Que treino eu preciso fazer Pra poder falar inglês Hoje eu fiquei procurando Falei Eu tenho uma aula Onde eu mostro Que tipo de treino Como que faz esse treino Você vai assistir essa aula depois Tá? Ela vai ser um complemento Desse primeiro passo Porque eu tô mostrando pra você O que que você precisa fazer Você precisa desenvolver E praticar a fala Desde o início É o primeiro passo Pra você poder falar inglês Com segurança Sem travar Né? Um treino objetivo Só que como que você vai fazer isso? Você tem que praticar com técnicas Que são específicas Para o desenvolvimento da fala Nem tudo que a gente faz no inglês Nem todos os treinos As atividades Todos os esforços Que a gente coloca Na hora de aprender inglês Vão fazer a gente falar É importante que você saiba isso De repente você tá fazendo um treino Que você tá aprendendo Algumas coisas em inglês Até bastante coisa Só que esse treino Não faz você desenvolver a fala De repente você tá praticando De uma forma Que isso que você tá fazendo Não vai levar você A falar o idioma Abrir a boca E bater um papo Let's talk a little bit In English right now Vamos conversar um pouquinho Em inglês agora? Conta aí e tal Não, teacher Eu não consigo Ai, eu não consigo não Eu até consigo traduzir Sabe? Se você já passou por isso, né? Eu ouço isso demais Eu até consigo traduzir Teacher, se você escrever Em inglês pra mim Até fica mais fácil Às vezes se você falar Eu até consigo entender Pelo contexto Mas se eu tiver que falar Se eu tiver que... Não consigo não Percebe a diferença? Então, você precisa de treino E prática Que tenha uma técnica específica Pra desenvolver a fala Se não, é isso Você fica um tempão lá Tentando, fazendo um monte de curso Perdendo um tempo aberto Praticando uma hora Duas, três Você não precisa de tudo isso É 15 minutos Se você tiver tudo isso alinhado E aí você acaba Pior, né? Achando que o problema é você Desmotiva E toda essa história Que você já conhece Então, depois Você pega esse link Lá no seu material em PDF Que vai estar lá no grupo VIP Da teacher G No WhatsApp Ou pesquisa lá Que treino eu preciso Pra poder falar inglês É uma aula complementar Que eu coloquei aqui Que eu tenho certeza Que vai te ajudar Quando eu alinho tudo isso Aí eu tenho uma técnica certa Um treino certo pra fala Focado pra fala 15 minutos É o que você precisa Você não precisa mais De 15 minutos por dia Eu bato tanto nessa tecla, né? Porque é o que você precisa